Oferecimento, J.L. Meurer, sua casa se completa aqui. Olá, boa noite, bem-vindos ao Notícias Tocantins. Agora são 7 horas e 19 minutos desta segunda-feira. Que bom ter você comigo nesse começo de semana. Vamos ficar bem informados com tudo o que acontece no Estado? Começamos esta edição falando da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio realizada pelo IBGE, que mostrou que diminuiu o número de jovens que não trabalham e nem estudam no Tocantins. São os chamados jovens nem-nem. O prazo para retirar sua cartinha de Natal da campanha Papai Noel dos Correios foi prorrogado até o dia 13. E como você já sabe, estamos mostrando algumas para incentivar você a adotar. E assim fazermos um Natal diferente. Essa hoje veio daqui de palmas do Jaime. E eu vou ler ela para vocês. Vejam só, acompanhem aí comigo. Olá Papai Noel, eu sou o Jaime Arthur. E eu sempre acreditei no Senhor. De verdade que você fica a noite inteira entregando presentes? Então, eu tenho uma vida normal como todo mundo e teve um dia em que eu quebrei o meu braço e fiz alguns exames. Mas ainda estou bem, mas muitas dores e sem ir para a escola. É muito chato ficar sem estudar. Mas, dias depois, eu tive a alta e nesse momento eu fiquei muito aliviado. O Senhor já quebrou alguma coisa? Esse Jaime é esperto, hein garoto? E não, né? Chega de falar sobre eu. Eu moro com a minha mãe e meu pai e minha tia. Eu tenho oito anos e nos meus sonhos eu quero ser um jogador de futebol. Nos meus sonhos eu quero ser um jogador famoso. Eu sou um pouco tímido. Eu fico triste, muito fácil e eu tenho muitos amigos. Eu adoro fazer amizades e eu quero nesse Natal um carro de Fórmula 1. Então, tchau Papai Noel e não esqueça, eu adoro o Senhor. E olha só, o Notícias Tocantins de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para você. E não se esqueça, acesse todas as nossas redes sociais. Facebook, Instagram e Youtube. E reveja as nossas matérias. Eu espero você amanhã às 7h20 da noite aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.